Guilherme, fala oi pessoal. Oi pessoal. Tudo bem? Tudo bem, eu vou cantar uma música? Fala, eu vou cantar uma música. Cessa rua, cessa rotininha, é uma nova, é uma nova, vai e vai. Compedinha, compedinha, de bem, tcham. É rock? Canta rock. Pão, meu, pão, minha, vai e vai e vai. Aê. Fala pro pessoal, se inscreve no meu canal. Se inscreve no canal. Dá um joinha. Joinha? Fala, dá um joinha. Fala, dá um joinha. Ah! Fala, dá um joinha. 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 Mostra o joinha. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Tudo bem? Tudo bem. Ah, então tá bom. Tchau. Tchau. Dá tchau pra câmera. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Beijo. 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 Beijo.